Se tem sede, venha beber Água viva, jorra pra você Incessantemente a fonte está Emanando água que a vida dá Cristo é água viva E vida nova ele pode dar A todos quanto buscar Oh, sim Muitos que vieram beber Poder a vida nova obter E ainda hoje a fonte está Esperando sua sede saciar Cristo é água viva E vida nova ele pode dar A todos quanto buscar Oh, sim Se tem sede, venha beber Água viva, jorra pra você Muitos que vieram beber Poder a vida nova obter Poder a vida nova obter Se tem sede, venha beber Água jorra pra você Or, sim Lógico e vermelas Lógico e vermelas Mercos за todo Eu vou confessar por onde andar O que Jesus fez por mim O mundo precisa saber Que eu fui liberto pelo seu poder Não posso calar o meu cantar Pois ele expressa o valor Das coisas que Cristo me deu Provando que só ele é o Senhor Aleluia, aleluia Sou forte porque tenho Cristo E sou um remido no sangue da cruz Aleluia, aleluia A vida não me traz temor Pois tenho Jesus como meu Salvador Preciso mudar o meu falar Eu represento o amor Sou fruto do sangue vertido Um dia na cruz pelo meu Criador Em meu coração Eu vou guardar O que recebi do Senhor Pois sei que no dia final Ele há de julgar e não terá defensor Aleluia, aleluia Agora sou filho da luz E sigo um caminho à sombra da cruz Aleluia, aleluia Não temo o mal que me cerca O sangue de Cristo é que me empajo Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Agora sou filho da luz E sigo um caminho à sombra da cruz Aleluia, aleluia Não temo o mal que me cerca O sangue de Cristo é que me empajo Senhor Tu me conheces Tu sabes do que preciso Não há por que reclamar Senhor Eu te amo tanto E sei Que tu me amas também E nesse lindo amor Unido a ti, Senhor Chegarei Na tua glória Com os anjos então Cantarei lindas canções Senhor Agradecido estou Quando em fracasso Senti tua mão Me ajudar Senhor Sempre quero viver A teu lado E tua vontade fazer E nesse lindo amor E nesse lindo amor Unido a ti, Senhor Chegarei Na tua glória Com os anjos então Cantarei lindas canções Eu te amo Eu te amo Graças rendemos ao Senhor Quem tudo nos dá o amor Graças rendemos ao Senhor Quem tudo nos dá o amor Pelo dia lindo em cada amanhecer Pela flor que nasce com o seu vigor Pelo sol e a chuva e o anoitecer E as estrelas no céu de esplendor Graças rendemos ao Senhor Quem tudo nos dá o amor Graças rendemos ao Senhor Quem tudo nos dá o amor Pelos meus amigos e irmãos em Cristo Pela santa paz e união fraterna Pela alegria e os momentos tristes E a Cristo pela vida eterna Graças rendemos ao Senhor Quem tudo nos dá o amor Graças rendemos ao Senhor Quem tudo nos dá o amor Por mais este dia de aniversário Pelo pão e água que nos dá o amor Tenho dado graças ao meu Senhor Desde quando Ele me salvou Graças rendemos ao Senhor Quem tudo nos dá o amor Graças rendemos ao Senhor Quem tudo nos dá o amor Graças rendemos ao Senhor Quem tudo nos dá o amor Graças rendemos ao Senhor O sol brilhou pra mim Mais uma vez E eu não sabia De onde surgia Aquele fogo Na manhã tão linda A intensa caridade Me aquecia Porém eu sofria E não suportei O vasto calor Que vinha de Deus Agora sou teu Senhor Não sei viver distante Desse amor Agora sou teu Senhor Não há mais O que temer Porque quem tem Deus Não pode morrer Não pode morrer Atravessei o mar De tantas provações Não sei como suportei As dores infindas Sentir que comigo Estava Jesus Estava Jesus Até pensei Não permitir Aquela hora Fui perseverante Naquele momento A noite passou E a vitória chegou Agora sou teu Senhor Não sei viver distante Antes desse amor Agora sou teu Senhor Não há mais O que temer Porque quem tem Deus Não pode morrer Não pode morrer Não pode morrer Do alto da montanha Vê Jesus Um barco Um barco Contra as vagas A lutar E o véu Da negra morte Esvoaça Sobre aqueles Sobre aqueles Que estão A navegar Oh Deus Vem atender Nosso rodo Imploram Imploram Os que estão A naufragar Desce O Senhor Do alto Da montanha Vem a fúria Da tormenta Acalmar Assim O Senhor Vê Tua aflição Implora Que Ele Vem Te acudir Só em Jesus Terás A proteção Não te Me detenhas Do que estás A sucumbir Oh Deus Vem atender Nosso rodo Imploram Os que estão A naufragar Desce Desce O Senhor Do alto Da montanha Vem a fúria Da tormenta Acalmar Levanta Levanta As mãos E clama O pecador E a tua voz O céu Abre-se A proteção E Cristo O eterno O Salvador Socorro Com presteza Dar-te A ar O Deus Vem atender Nosso rodo Imploram os que estão a naufragar Desce o Senhor do alto da montanha Vem a fúria da tormenta acalmar Sei que um dia estarei lá no céu Minha morada Jesus preparou Eu neste mundo vivia ao léu Cristo minha vida assegurou Livrou da morte a minha alma Eu era triste Deu-me alegria Nuvens escuras não me afrontam mais Ser morto numa cruz eu mereci E não o meu Senhor vida é luz Santo, santo, santo é Deus Jeová Santo, santo, santo é Deus Jeová Eu e os anjos iremos louvar A majestade de Deus esplendor Pelo meu nome Ele há de chamar E para sempre estarei com o Senhor Livrou da morte Livrou da morte a minha alma Eu era triste Teu-me alegria Teu-me alegria Puras Não me afrontam mais Não me afrontam mais Santo, 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 santo é Deus Jeová Santo, santo, santo é Deus Jeová Me alegria Amém. Há um doce Espírito aqui E eu sei que é o Espírito de Deus Reina suave e paz neste lugar E eu sei que é a presença do Senhor Doce comunhão, doce Espírito Santo Vida conosco, enche-nos com teu amor E pelas bênçãos rendemos-te louvor Iremos nós cantar ao lado de Jesus A viva-nos Senhor Há um doce Espírito aqui E eu sei que é o Espírito de Deus Reina suave e paz neste lugar E eu sei que é a presença do Senhor Doce comunhão, doce Espírito Santo Vida conosco, enche-nos com teu amor E pelas bênçãos rendemos-te louvor Iremos nós cantar ao lado de Jesus A viva-nos Senhor Oh, que gosto Oh, que prazer Ter Jesus em meu viver Oh, que paz em meu espírito Segurança tenho em Cristo Me alegro em dizer Que sou feliz Quando Cristo me salvou Minha vida então mudou Dos perigos desta vida Me tirou e me deu guarida Estou cantando de alegria Em seu louvor Vem amigo receber Jesus Cristo em teu viver Abre o teu coração E aceita a salvação Vem amigo receber Jesus Cristo em teu viver Abre o teu coração E aceita a salvação Grande parte da minha vida No mundo vaguei sem Jesus Minha força era perdida Pra sair das trevas para a luz Louvo a Deus com alegria Pelo dó da salvação Sem seu amor Sem seu amor Eu morreria Liberto estou Toda perdição Toda perdição Hoje me lembro chorando Dos caminhos Dos caminhos Dos caminhos Que eu conheci Por Cristo Um por um Fui deixando Com a ajuda De Deus Eu venci Louvo a Deus Com alegria Pelo dó Da salvação Sem seu amor Sem seu amor Eu morreria Liberto estou Toda perdição Liberto estou Toda perdição